O português médio, bem, é mesmo médio. A estatura é mediana, a barriga proeminente e a falta de cabelo também, mesmo quando é novo. Dois em cada cinco são miúdos e mais de metade usa jeans, sem olhar à idade nem à classe social a que pertence. Por regra, é discreto no falar e no vestir. Usa quase sempre piuga branca e prefere os sapatos práticos e confortáveis, sem se preocupar se está ou não na moda. Foi surpreendente verificar a quantidade de homens que usam pochete. Mais de um terço tem depósitos a prazo e 28% usa multibanco. Mais de metade não dispensa a bica diária e joga no Totoloto. Um em cada quatro é sócio de um clube de vídeo e pertence a um clube desportivo. E já agora, saiba que mais de metade possui casa própria e carro. E chega de números. O português médio tem características inconfundíveis. É curioso e tem alma de porteira. É nostálgico e romântico, engatatão e beijoqueiro. E se só um terço usa lenços de papel, os outros limpam o salão. Gosta da galhofa e da conversa fiada e sente-se bem em fato de treino. A mulher portuguesa é paciente e conversadora. Anda sempre com sacos de plástico, gosta de estendais e 90% tem uma varinha mágica. O português tem mau gênio no trânsito, guia com o braço de fora, tem uma unha mais comprida que as outras. E claro, gosta de cuspir para o chão. Música Música Música